No episódio passado, pela primeira vez, conseguimos atingir o G4. Fortaleza vem subindo aí na tabela em busca da classificação para o Campeonato Brasileiro. A gente tem um grande problema, que é o nosso centroavante, o Felipe Vizeu, que não está recuperando o seu bom futebol. Então hoje o Fortaleza vai atrás de um novo centroavante aí para essa disputa. FUTURA Fala aí, queridos goleiros do YouTube, o que é que eu falo? Estamos aqui em mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020, com a nossa série de Master League com o time do Fortaleza. Vamos que vamos para mais um episódio. Antes de mais nada, muito obrigado aos membros do canal que ajudam. Muito obrigado a você que comenta também aí e deixa seus comentários ajudando o nosso time e as nossas contratações. E vamos que vamos tentar seguir esse curso para levar o Fortaleza a Libertadores, mano. Valeu a galera que comenta, mano. Está tendo muito comentário bacana nos vídeos, a galera está muito engajada. Eu estou, mano, empolgadaço gravando essa série e está sendo bem difícil, mas eu acho que esse ano a gente consegue a Libertadores, hein? Eu acho que consegue, cara. Ó, antes de começar, se você não está inscrito, tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito, cara. Não consigo compreender, velho. Como é que vocês veem o vídeo, velho, se você não está inscrito? Se inscreve aí. Não esquece de deixar o seu like, mano. Você deixa o like, deixa aquela moral, mais pessoas conseguem ver o vídeo também e faz o seu comentário aí embaixo, porque eu vou fazer uma proposta agora. Mano do céu, segura. É o seguinte, a pedido de vocês falar assim, mano, eu sei que o Gustago estava lá, agora está no Inter, mas, cara, atrás do Gustago, mano, ele metia gol no Fortaleza, mas ele era o cara no Fortaleza e pá. Pois é, então, mano, eu vou atrás do cara. Eu não quero vender o Viseu. Ele é muito jovem, não pagamos nada por ele. Então é um dinheiro que dá para ficar ali, né? Vai aumentando o valor dele. Se for uma proposta boa, no final a gente vende, né? Mas o Gustago tem uma idade boa também, né? Mas eu vou mandar uma proposta por ele. Eu vou mandar aqui, ó, o valor dele de transferência normal. O salário dele é um pouco alto. Inclusive, a gente não tem dinheiro para pagar, mas eu vou vender um jogador do nosso time. Só que eu vou mandar cinco anos. E vou colocar até um bônus por atuação aqui, ó, para ele se sentir o cara. O cara. Por que ele é o cara, mano? Ele foi um cara do Fortaleza aqui. Vou até aumentar um pouco o salário, mano. Ó, 3,700, velho. Você vem um contrato de cinco anos, tem que aceitar, hein, mano? Tem que aceitar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Só que é o seguinte, eu dei a louca aqui também, cara. E eu vou mandar uma proposta para o Riba Lindo aqui, ó. Olha a carinha dele. Riba Mar, eu vou mandar uma proposta também. Por quê? Porque vai que outro não aceita, né, cara? Então eu vou mandar uma proposta. Só que o Riba Mar é muito caro. A gente pode fazer muita grana no futuro com ele, mas eu vou mandar um empréstimo aqui de um ano, igual a gente fez com o Gea Mota. Se o cara não rende, pelo menos eu paguei um pouco por ele só. E ele jogou um ano, depois vai embora, entendeu? Como eu não tenho dinheiro para comprar ele agora, eu vou mandar esses 17 que eles estão pedindo e vou colocar a opção de compra. Vou até aumentar um pouco o salário aqui dele para ver se ele aceita. Então no total ali seria um... Eu vou pagar só 17 milhões, entre aspas, né? Entre aspas, 17 milhões. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, para ver se os caras aceitam, tá? Seria um ano de empréstimo. Vamos ver se ele vai aceitar mais uma. Então, mandei duas propostas. Lembrando que a gente tem o Gea Mota de empréstimo, né? Vamos ver. O Gea Mota melhorando muito, está ajudando. O Ribabar bem jovem. E o Gustavo já é um pouquinho mais velho. Está com 26 o Gustavo, né? Mas é o seu jogador interessante pelo valor e o salário. Então vamos lá rodar os jogos agora. Depois eu vou voltar aqui para a gente ver se eles aceitaram ou não. Bom, eu falei para vocês que eu ia vender o Nenê, né? Nenê Bonira que está aqui. Então eu vou vender ele já. A gente já estava tentando ali. Eu já estava pensando nisso, né? Em vender ele. Então foi aí 11 milhões, mais 1 milhão ali de salário. Agora tem 4 milhões e meio de salário. E agora temos 38 milhões aí para fazer transferência. Ele já estava aqui na mira. Juninho eu vou segurar. Luiz Henrique recebeu uma oferta de empréstimo, mas eu acho meio baixa. Ele não está jogando tanto, né? A gente já está com meio de campo ali com muitos jogadores. Vou analisar aqui no final da temporada para ver. E no mais, está aí. O time do Fortaleza está bem bacana, bem bacana. Tem 4 goleiros, mas um está emprestado. E vamos que vamos. Bom, a gente vai estrear justamente contra o Vasco. Vou tirar o Quinteiro que está cansado, porque a gente precisa procurar até um zagueiro, né? E o Muralha aqui não está muito bem. A gente vai com o Felipe. Ou não, o Kaique. Vamos com o Kaique, certo? Então esse é o time aí. 78 de Team Spirit. Vamos lá contra o time do Ribamar. Vamos lá contra o Vasco da Gama para começar, então. Tomara que a gente consiga uns resultados bons. Rapaz, vocês viram os caras voando ali? O cara passou por cima do túnel, velho. Se tivesse água, eu ia falar que você era Jesus, né? Vamos que vamos, então. Começar esse episódio contra o Vasco da Gama. Se eu não falei isso ainda, mas se eu falei de novo, deixa seu like e seu comentário. Muito obrigado a você que dá aquela moral. Dá aquela engajada. Vamos que vamos. Para cima do Vasco, hein, mano? Jogando a Virabelmiro. Virabelmiro? Nossa, muito bom, muito bom. Na São Januário. Vamos lá. Aí, Valdívia. Pode fazer aquele cruzamento. Tu tentou buscar ali. Jordi saiu. Vindo a bola. Vamos, Valdívia. Tocou no Viseu. A bola quase chegando. Vamos, Yuri. Já ajeita no Valdívia. Ah, a bola foi muito para trás ali. Boa. Caiu sozinho. Caiu de Maduro. Tocou Valdívia. Ó, Jean Mota. Caramba, o Viseu se esconde, velho. Vindo o passe embaixo. Igor Vinicius. Cruzamento. Cruzamento. Tentou chegar. Bola sobrou no Osvaldo de Canhota. Tentou chutar. Faltinha. Boa. Cruzamento. Tentou chegar. Bola viseu. Ajeitou. Carlos Augusto. Vamos, Felipe. Meu Deus. Água no joelho. O cara chutou o ar ali. Não deixa de ir. Não deixa de ir. Bola batida. Vai cair dentro do gol. Que isso? Que lamança, cara. Toque de cabeça. Que defesa. Caique França. Que defesa do Caique. Foi buscar como um gato ali. Boa. Ganhou. Lindo, Yuri. Ó, o goleiro vindo. Vamos, Yuri. Faz. Não. 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 Não é possível. Diego Souza? Yuri. Yuri de Deus. Como, velho. Puta merda. Cara, os caras devem ir para a máquina de finalizações. Não é possível, cara. Lindo passe. Bora, Valdívia. Bora, Valdívia. Toca. Vamos, viseu. Não, cara. Caramba. Não é possível, velho. Não é possível. Ele errei esse gol de novo. Ele pegou mal na bola. Boa, Valdívia. Faz você, Valdívia. Faz você. Boa, boa. Não, não dá, cara. Não dá. Meu Deus do céu. Rogério, vai à loucura, velho. Tem que jogar esses caras numa lavadora. Numa secadora. Uma máquina de lavar, cara. E apertar o botão finalização. Porque não é possível. Olha isso. Tem um Ima que vai repelindo a bola para fora. Porque os caras não conseguem chutar no gol. Bom, o Valdívia cansou. Vou pôr o Gabriel. O Gabriel Dias não, né? Vamos pôr o Jadson aqui no meio. E o Gabriel Verón. Vou colocar ele sem travante. Vamos lá, mano. O moleque está tentando resolver também. Lindo. Ó. Vamos, Viseu. Vamos, Viseu. Toca. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai, ai. Chorado, rapaz. Chorado. É, aqui o negócio é do Ijo, cara. O buraco aqui é mais embaixo. Se não é, chorado na Fortaleza. Força, Fortaleza. O goleiro da... Que gol foi esse, cara? Olha. Meu Deus do céu, cara. E Yuri vibrando ali. Um a zero. Cada uma, hein? Cada uma. Vindo a bola. Vamos, Jean. Vamos, Jean. Vamos. Vamos, Gabriel. Não, velho. Não, não. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando nisso. Não estou acreditando nisso. Gabriel. 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 Bom, depois de perder inúmeros gols, 1 a 0 contra o Vasco, se tivesse empatado esse jogo, cara, seria um bagulho insano. Vamos ver, então, como é que estão os outros resultados. Realmente, finalização é o caminho. Bom, resultados da 16ª rodada, então, estão aí. Esses são os resultados e a gente tem que ficar esperto. A gente está ali com 28 pontos, mesmo número que o Palmeiras. Olha só, cara. Estão ali, hein? Por mais péssimo que o time pareça estar, a gente está bem. Melhor do que o ano passado. G4. Tentar não sair daí. Eu sei que é muito difícil, mas é objetivo, né? Bom, o Gustavo deu uma aceitada e o Ribamar fracassou. Então, aqui não tem nem o que falar, né, mano? Porque o Gustavo, ele já aceitou, cara. E ele já era daqui. A galera está louca para trazer o Gustavo novamente, né? Eu sei que, recentemente, ele, uns anos atrás, foi para o Inter, mas eu acho que dá para voltar, hein, cara? Vamos dar uma olhada nisso aqui depois. Vamos para o próximo jogo aí. Ó, agora isso aqui vai ser tipo aquelas macumbas que a gente faz no futebol. Felipe Vizeu, precisão à distância ao chutar de longe. Deus nos ajude. Vamos lá, Vizeu. Você vai aprender isso aqui, cara. Vamos lá, hein? Contra o Botafogo aqui, Ronda e companhia. Já disse. Eu já disse para o Ronda. Eu prefiro Yamaha, cara. Vamos ver se esse ditado aí, essa frase, funciona novamente contra o Botafogo. Esse é o time que está escalado hoje. Alguns jogadores com seta vermelha, mas eu acredito nos jogadores aqui. Vamos que vamos. Linda bola do Jean. Vamos, Valdinho. Vamos, Valdinho. Na velocidade. Os caras não vão chegar. Vamos, Valdon. Vamos, Valdon. Cortou, vai pintar o golaço. Osvaldo é o nome dele. Vamos, Rogério. Numa velocidade, Osvaldo pela ponta. Levou, levou, levou. Olha o corte. Deixou o cara no chão. Deu um tapa. 1x0 para o Fortaleza. É disso que estamos falando. Bola, bola na frente. Boa. Zagueiro chegou de qualquer jeito. É a pressão do Botafogo, cara. Vai vir o cruzamento. Não. Quer dizer, vai. Não. Vai. Não. Vai. Veio. Bate. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Por que que o goleiro pulou antes, cara? Ô, Felipe. Pelo amor de Deus, cara. Não dá esse pulo antes. Antes do cara chutar. Aí não dá, mano. Olha o cruzamento. Toque. Olha lá. O cara chutou. Olha lá. Pô. Espera, velho. Cola na trave. Protege o seu ângulo, mano. Se ficasse parado, não tinha tomado o gol, mano. Bora, Deirão. Bora, Deirão. Cruzamento. Oswaldo chegou voando ali, cara. O Romarinho, o cara passou. Ah, em cima. Vamos, Oswaldinho. Vamos, Oswaldinho. Dá para voltar atrás. Linda voltada no Jadson. Tentou tirar. O Ronda chegou em espalda. Falta do Ronda ali em cima. O Jadson. O Jadson pedindo o cartão. Ó. Agora é uma chance, hein? É uma chance boa. Vamos dar uma olhada. Aqui eu acho que... Pô, tem o Jadson de direita aqui, né? Ó. Tem o Juninho também. Mas aqui o Jadson 70 e pouco, hein, mano? Vamos colocar o Juninho? A galera fala que o Juninho é um batedor de faltas. Ah. Então vamos lá, mano. Menos aqui, hein? Vamos lá, Juninho. Fazer milagre. Partiu, Juninho! A voz dos comentários é a voz de Deus, cara. Juninho é o nome dele. Rogério, falando embaixo. Do jeito que eu ensinei. Do jeito que eu ensinei. Do jeito que eu ensinei. Juninho, uma cobrança perfeita em cima do Botafogo. Dois a um, nós ensinei um bom sofrido. Não é a Fortaleza. Ai, a bola passando por todo mundo. Que que é isso? A bola vai subir no tiro daí de qualquer jeito. Pra bola! É um banso absurdo. A bola passou por todo mundo. Caiu nas costas. Começa a bola, não entra. O cara perdeu o gol sem goleiro. Que ronda! Eu falei que as Yamaha são melhores, velho. Que ronda o quê, rapaz? Bom, vou colocar o Valdíria aqui, ó. De ponta direita. Segundo atacante, na verdade. Não tem muito o que fazer no time aqui, não, hein? Gabriel Dias também entrar no lugar do Juninho. Que tomou o amarelo ali. Ou do Jadson. Colocar o Juninho no meio. E o Gabriel de volante. É isso aí. É o que dá pra fazer hoje. Até colocar o Luiz Henrique, hein? Luiz Henrique também que é da mesma base aí do... Do Yuri, né? Os jogadores, acho que do Flamengo. Eu sempre falo nos episódios aí. E bem novo também, né? É um jogador que a gente tem que estar de olho aí. Que vai evoluir bastante também. Bola no Valdíria no meio. Conseguiu. Dominou. Tirou um. Na hora de bater, sobrou de novo. Bateu duas vezes. Vamos, Reymarinho. Bora. Último lance. Ó. Segurou. Lindo, Osvaldo. Lindo, Osvaldo. Toca no meio. Se embananou todo. Vai. Acaba isso aí, juiz. Acaba isso aí. 2 a 1. Vitória. Que jogo, meus amigos. Que jogo contra o Fortale... Contra o Botafogo. 2, Osvaldo e Juninho. Osvaldo jogou demais, demais, demais. Juninho, um golaço de falta. Vamos que vamos. Uma vitória aqui pro Fortaleza. Décima, sétima rodada. O Flamengo continuou vencendo o São Paulo também. O Palmeiras venceu. O Corinthians também. Red Bull. E... O Corinthians deu uma subida grande, inclusive, né? O Corinthians... Ou não. Ou tá lá embaixo ainda. Não subiu. Tá com 21 pontos ali. É difícil os times grandes caírem aqui, né? A gente tá ali em terceiro. O cara não tá acreditado. A gente tá buscando a terceira posição depois de 4 empates e 4 derrotas. Mesmo assim, estamos brigando ali na ponta. Tá muito emocionante. Ah, cara. Graças a Deus o time tá melhorando. Tá fazendo mais gols ali. 14 gols já. 9 sofridos. Tudo bem, né? Sofreram bastante gols também, mas... Vamos aí. Bom, aqui não tem choro nem vela, né? Por esse valor aqui, pra trazer o Gustavo é sem pensar. É sem pensar. O cara que fez muito. O Rogério gosta muito do Gustavo. E é um jogador que foi Corinthians, não deu certo. E foi Inter, não sei o quê. Não sei o quê. Não deu tanto certo. Então, vamos lá. Vamos de gustar gol, cara. Vamos de gustar gol. Você, mano. Você e o Viseu. Tem que colocar uma sombra no Viseu. Pra ver se ele começa a jogar a bola. Porque tudo bem. Só estamos pagando o salário dele. Mas, pô. Fazer um gol é bom, né, cara? Centravante vive de gols. 4 milhões aí. Temos dois centravantes. Agora a disputa vai ser... Ó. A disputa vai ser daquele jeito, cara. Vamos ver a apresentação dele aí. Será que vai ter? Tem que ter, né, mano? O cara é o rei aqui de Fortaleza. Tchau, tchau. O ano passado, esse gustar gol ficou muito pesado pra mim, né? Por não ter... Não ter tido um ano brilhante que nem estou tendo esse ano. Aí a torcida fala, gustar gol. E me xingava muito. Esse cara não pagou. Esse cara é isso, é aquilo. E fui muito criticado. Mas, esse ano, permaneci e cumpri o meu contato aqui no Fortaleza. A não ser que venha o clube aí e pague minha multa recisória. Meu pensamento é total de ficar aqui pra conquistar esse grande objetivo do clube. Chegou! De volta, de volta, de volta. Gustar gol no Fortaleza. Agora vai, mano. Agora vai. Ei, Viseu. Ou tu joga o câmbio, hein, mano? O câmbio. Que o homem chegou, cara. O homem chegou. Gustar gol. Agora temos dois entravantes. Agora tem um cara de respeito, mano. Agora tem sombra também pros dois entravantes. Mais ataque. A gente recebe em proposta, mas aí chegou o Gustar gol. Valor de mercado ali baixo. Mas, ó. Muito bom, hein? Contratação. Ok. Bom, vamos lá. A gente vai contra o Bahia hoje. A galera pediu muito o Gilberto do Bahia, mas ele era bem caro, velho. Bem mais caro do que o Gustar gol. E é difícil ele sair do Bahia. Ele é uma referência do Bahia, o Gilberto, né? A gente vai com o Juninho também hoje aqui no lugar do Felipe. Vou jogar com ele de MLG. E vou subir até o Mariano Vasquez aqui, ó. Pra entrar no lugar do Giamota. Vai jogar hoje. Gosto muito do Mariano. Também joga muito bem. Esse é o time, então, que vai enfrentar aí o Bahia. Vamos lá, hein? Enfrentar o Bahia. Poderoso Bahia. Vamos ver o Gustar gol. Ah! Qual a camisa que o Gustar gol deve usar? Qual que ele usava no Fortaleza? Qual o número, cara? Qual o número? Se for a 9, ele tem preferência. Porque ele já era da casa. Então, se for a 9, 9 nele. E o Viseu vai com alguma camisa aí diferente. Porque o Viseu não usa a 9, né? Ou usa? Ah, não. A gente deu a 9 pro Viseu. É verdade. Ele tá usando a 27, 47, alguma coisa assim que ele usava antes. Então é isso aí. Se for a 9 do Gustar gol, coloque nos comentários. Linda bola, linda bola no Valdívia. Vamos, Valdívia. Porra, o cabelo pesou, hein, cara? Porra, o cabelo pesou, hein? Tava na frente do cara. Porra, Valdívia. Olha a bola passando pra todo mundo. O cara quase, quase. Deixa eu sair o murale. Esperta aí, hein? Esperta aí, hein? Domina o Valdívia. Olha o passe no Mariano. Olha o Valdívia na frente. Meu Deus. Ô, Mariano. Pelo amor de Deus. Tocando no pé do cara, cara. Bola esticada. Olha a bola em cima. Olha a bola nas costas. Boa, já sabe. Aí, aí também é marcar com o Vec, né, mano? Já sabe. Bom, meu Deus. Dormiu no murale aqui. Não foi dos melhores, hein? Ganhamos. Que pula. Regirar. Olha esse gol, cara. Tomar gol do Clayson, cara. Não, 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 não. Tomar gol do Clayson, velho. Pelo amor de Deus. Gol do Bahia. Boa, não sai. Você tira a bola, sai. Não tira, não tira. O cara gira. Você marca. O cara deu um tapa no meio. Que passe também, né, mano? Tem que... Tem que o passe. Que passe que o cara deu ali, velho. Gilberto, né? Que passe, mano. Sei lá quem foi, mano. Passe pro Clayson. Também se perdesse aí também não dava, né? Cara, é ele mesmo. Já deu o passe e já vai sair, já. Lindo o toque do Gilberto Romarinho. Cruzamento. A bola desviando. Cruzamento. Mariano Vasque. Pra fora. O goleiro... O goleiro deu um murro ali no zagueiro, não foi? Caraca, velho. Assassinou o jogadeiro ali, não foi? Olha isso, mano. O goleiro. Vou tirar o Valdívia. Vamos de Jean Mota. Vou de Verão aqui na ponta, hein? Sobrando embaixo. É perigoso. O Clayson... Não. Não seja o Igor. Não seja tão inocente, cara. Não chega assim. Chega chutando o cara, mano. É perigosíssimo essa falta aí. Partiu o Clayson na cobrança. É gol, cara. É gol, velho. Jogar no Lenda, fazer uma falta aí é gol. Não tem o que fazer, velho. Não dá. Chute. Chuteou o cara, velho. Isso aqui é futebol, mano. Aqui nem é karatê, não, cara. Olha isso, mano. Você pula com a barreira, coloca o jogador, põe a muralha, põe tudo. Olha isso. É um foguete, velho. Impossível, cara. Clayson parece até, sei lá, o Messi, que ele chama o Zico. Batendo desse jeito. Celo, Puskas, mano. É isso aí. 2x0 pro Bahia. 2 do Clayson. Que estranha do Gustavo, hein? Ele, não vou dizer que ele estranhou mal, porque se que ele reúna a bola, né? A bola não chegou nele. É, o futebol é assim, né, cara? Às vezes você ganha e às vezes você toma fumo, né, cara? Aqui foi um fumo do Bahia. Jogou muito melhor, cara. Muito, mano. Só havia posse de bola, eu tanto finalização. Olha, a gente finalizou uma vez. 70% de posse de bola. O cara chutou duas vezes no gol, fizeram dois gols. Bom, 18ª rodada. Fazia um tempinho que a gente não perdia. Tava até feliz, né? Mas a felicidade durou pouco, né, cara? Mas é assim, né, mano? A gente vai aos trancos e barrancos. Tamo ali, tá? 31 pontos. Agora aquele Flamengo ali que não perde, cara. 50? Mano, não tem nem como competir, cara. Chegou ali na metade do campeonato. O Chapecoense com 14 e o Flamengo tem quase 3 vezes... 4 vezes mais pontos do que o último colocado, mano. E aí a gente vai ficar brigando ali, né, com esses times aí. O Palmeiras tá ali também, o Bahia. A gente tá ali na mesma pegada. E o Flamengo já pode entregar a taça pros caras já, mano. Mas beleza. O que importa pra gente aqui é se classificar pra Libertadores. A gente vai dar o sangue. Trouxemos o Gustavo. O time vai melhorar bastante agora. E eu não quero... Eu não sei se eu vou trazer mais jogadores. Por quê? Porque eu quero jogar muito com esses mesmos jogadores pra aumentar o Team Spirit, mano. Grande estreia? É. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Não sei se foi a grande estreia, não, cara. A gente recebe proposta direta. Recebe proposta pelo Bruno Melo, pros outros jogadores. Mas não tem nenhuma proposta aqui muito boa, assim, sabe? Tem um Juninho ali, mas não quero vender esses jogadores que são meio que quase ícones aqui, quase ídolos. Talvez é pra vender um Mariano vasto, mas não tem um valor tão alto. E a gente precisa ganhar dinheiro agora pra, né, mano? Principalmente os salários, né, mano? A gente não paga os salários no ano que vem. Então tem que focar. Não vou contratar mais ninguém. Contratamos dois centroavantes. Então tá tranquilo. E tem dois pontas. Três pontas esquerdas aqui. O Osvaldo vou deixar. O Osvaldo tá ficando velho. Vai se aposentar em breve. O Jadson também. Ele se aposentando. A gente vai atrás de outro jogador. E aí fechou, mano. Fechou isso. Focar agora no Brasileiro. E vamos que vamos, né, cara? Focar no Gustavo e tudo mais. E é isso aí, gurusado. Espero que vocês tenham curtido, se divertido. Trouxemos o homem. Agora tenho certeza que vai melhorar bastante. Não esquece, mano, de explodir o dedo no like. Compartilhar esse vídeo. Eu vou ficar nessa aqui. Até o próximo vídeo, então, mano. A graça eu fui. Vai pro segundo. A graça eu fui.